Oi, oi gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, como puderam ver aqui no título do vídeo, hoje nós vamos fazer a maquiagem que tá bombando aí no Instagram, que é o Facelift, que é aquela maquiagem que dá um lifting no rosto. E não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixe aqui nos comentários o que você mais quer ver aqui no canal e bora lá! Vou começar com um Glow Primer, apesar de achar que não faz nenhuma diferença, mas se temos, vamos usar para poder gastar o produto. E vou aplicar duas gotinhas no rosto. Três, vai! São suficientes para espalhar todo esse produto. Espalhado por todo o rosto, agora a gente vai esperar secar um pouquinho para poder aplicar a base. De base, eu vou aplicar esse BB Cream da Latika, no tom bege médio, mas já adianto que ele vai estar um pouco escuro para a minha pele, assim como todas as bases, enfim, que eu uso, porque não estou tomando sol, estou clareando, e aí tudo acaba ficando um pouco mais escuro mesmo. Espero que agora, com o verão, chegando aqui, as coisas mudem, não é mesmo? Esse BB Cream é muito bom para usar no dia a dia. Para mim, como eu falei, está um pouco mais escuro, mas eu super indico para você usar para trabalhar, enfim. Tem fator de proteção 44, então... E tem uma cobertura ótima, vale super a pena. E aí, sem muito segredo, espalha todo o produto, dando batidinha. E aí, sem muito segredo. E bom, para o contorno e iluminação eu vou usar a linha Dermacolor da Criolan. Estou muito tempo sem usar, então resolvi pegar aqui para usar, ó, tem 24 cores essa minha aqui. E eu já peguei as coresinhas que eu vou usar tanto para contorno quanto para correção e iluminação. E também vou pegar uma corzinha aqui para blush. Vou mostrar as cores aí para vocês. Todos esses produtos eu vou usar diluído para poder ficar mais fino, mais fácil a aplicação, já que eu já estou com base anteriormente. Caso eu quisesse uma cobertura e que esse produto tivesse uma durabilidade, que ele realmente grudasse na minha pele, eu teria que usar de preferência sem diluidor nenhum. Ele tem mais aderência, ele gruda mais. E aí, ó, vou usar o D4 para poder fazer a iluminação. Vou usar o diluidorzinho aqui da Ana Paula Marçal. Uma, duas gotinhas é o suficiente. Vou pegar o produto diluído. Ele tem bastante pigmento, então ele cobre bem. E vamos aplicar como? Primeiro aqui no cantinho, para trazer luz e parecer que esse espaço aqui é bem amplo. Tudo que a gente ilumina, a gente traz para frente, a gente dá a ideia de realmente ser mais espaçoso, mais amplo. E eu vou também fazer esse traço aqui, que eu vou trazer corretivo para cá também. Porque aí, ó, eu já vou começar a levantar esse produto. Lembra que eu falei lá no começo que a gente vai aplicar os produtos sempre na diagonal? Pode ligar eles aqui, até porque eles vão acabar se encontrando mesmo. A grande sacada mesmo é trazer o corretivo para cima. Aqui, sinceramente, não faz tanta diferença assim. Como o nosso uso habitual, né? Que já era de aplicar bastante, fazer bastante iluminação aqui embaixo. Ó, dei uma esfumada, mas percebam que ele tá aquela levantada. Se eu olhar um pouquinho para o lado, eu tô olhando para a tela. Ó, a mesma coisa do outro lado. Eu não tenho costume muito de puxar esse corretivo assim para cima, mas muitas maquiadoras já fazem isso. Eu não vejo tanta necessidade. E assim como a pele blindada, gente, essa é uma maquiagem que não é revolucionária. Já eram coisas que eram feitas e que foram reformuladas e voltaram a ser usadas. Na maquiagem, assim como na moda, é tudo um ciclo. As tendências vão e voltam e a gente aprende, desaprende, aprende de novo. É normal. E aí, correção feita. Agora a gente vai para o contorno. E agora de contorno eu vou usar o D14, também camuflagem da Criolão. Todos os produtinhos cremosos que eu tô usando hoje são as camuflagens da Criolão. E nós vamos aplicar como? Essa aplicação é muito semelhante a que geralmente eu faço aqui nos vídeos, nos meus atendimentos e no dia a dia. Eu normalmente não fazia como as pessoas costumam fazer. Que é puxada aqui do centrinho da orelha para baixo. Eu sempre puxo da ponta da orelha para baixo. O que já torna essa maquiagem mais angulosa. E é isso que eu vou fazer. Só que a diferença é que a gente não vai chegar tão para dentro. Vai ficar mais contido nessa região aqui de fora. Ó, apliquei o produto. Vou tentar esfumar e manter esse produto aqui nessa região. E vou vir com a esponjinha agora. Vou fazer um contorninho aqui também, ó. E aí E olha como já dá essa levantada. Percebam o ângulo que o contorno fez. Eu vou fazer aqui também, se você não quiser, não precisa. E aí E aí dá para dar uma cortadinha aqui, ó. Percebam que o queixo fica mais evidente. Isso tudo agora aqui a gente vai esfumar, não vai ficar assim, não. Olha como já deu uma sensação desse queixo um pouco mais contornado, um pouco mais pontudo. Aqui no nariz, como todo o contorno que a gente sempre faz, a gente tem que deixar uma linha reta bem clarinha aqui no meio. Estou vendo só o pincel sujo do corretivo. Agora eu vou dar uma esfumada. E para ter certeza que o meu contorno não invadiu muito aqui a região que não deveria, eu vou só voltar com um pouquinho dele aqui. Ó, contorno feito. E, percebam, ó, tá sempre tudo anguloso. Agora a gente vai para a aplicação do blush. O blush também, cremoso. Também vou usar o Dermacolor. Esse é o D32, que ele tem um tonzinho rosado. Ó, um pincel fofinho. E eu também vou aplicar de forma angulosa. Eu não vou concentrar na minha bochechinha aqui. Eu vou concentrar mais aqui. Eu lembra que eu falei que todos os produtos aplicados, eles são aplicados dessa forma? Então é assim que nós vamos fazer. Ó, trazendo sempre para cima e não aqui como a gente usaria normalmente. Essa corzinha é muito fofa. Vou dar uma esfumadinha aqui. Ó, mantive aqui. Esse centrinho do meu rosto, ele continua claro. Vou até dar uma batidinha aqui com a pontinha do corretivo claro para garantir isso. Ó, tudo aplicado. Agora a gente vai para um corretivo... Para um corretivo não, para um iluminador cremoso também. E aí, de iluminador cremoso, nós vamos usar o WhatsApp da Benefit. Esse meu é uma miniatura. Ele vem como se fosse um batonzinho, olha. A versão original não é tanto como um batom assim e tem um pincelzinho na outra ponta. O que eu vou fazer? Com o dedo mesmo, ó. Pego o produto e vou aplicar aqui no meu ossinho. Não vou trazer muito para frente como nós traríamos. Só cuidado para deixar ele bem esfumadinho, não deixar marcado. Estou olhando para o lado para olhar no espelho. Para manter essa estrutura dos produtos aplicados na diagonal e quando a gente passar o pó, não se perder tudo. A gente manter a cor realmente dos produtos que a gente aplicou. Nós vamos primeiro fazer a selagem, então, em pó. E aí, o que eu vou fazer? Contorno, vou selar contorno. Blush, vou selar com... Blush cremoso, vou selar com blush em pó. Iluminador, vou selar com iluminador em pó. E depois, sim, a gente vem e aplica o pozinho por todo o rosto. E aí, ó, vou usar essa paletinha da boca rosa. Nessa cor do meio, que é a que eu geralmente uso. Mantendo, como eu falei, a aplicação na diagonal. Ó. Vou aplicar um pouquinho aqui, ó, na minha entrada. Não se preocupem desse produto ficar muito exagerado, que a gente ainda vai vir com pó e aí vai perder um pouco dessa cor. Para o nariz, eu vou aplicar a corzinha mais clara. Pronto. Aplicar. Agora a gente vai pro blush. Blush também vou usar da boca rosa. Essa corzinha aqui, que é a cintilante. Que é, como eu gosto. Ó, tirar aqui o excesso. Aplicando na diagonal. Por enquanto, é tudo meio forte, né? Não se preocupa, não. E agora a gente vai aplicar o iluminador. Também vou aproveitar e vou usar o triozinho da boca rosa. Eu vou usar esse tonzinho aqui, douradinho. Ó. Todos os produtinhos aplicados. Enfim, agora nós vamos fazer a selagem dessa pele. Ó, sempre subindo com o produto. Sempre subindo com o produto. Vou aproveitar pra aplicar um pouquinho aqui na ponta do nariz. E nas regiões todas que eu quero iluminar. Bom, feito tudo isso, agora é hora de selar. Vou pegar o pozinho da Benay, na cor cameo. Vou pegar a esponjinha que eu tava usando agora com a bondinha. Já tirei todo o produto acumulado. Debaixo dos olhos. E ó, vou manter primeiro esse recorte. Que é pra ele ficar bem marcadinho mesmo. Vou usar selado aqui embaixo, ó. Pra esse corretivo selar bem. E aí, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer um recorte aqui embaixo também. Como eu costumava já fazer. Que é um recorte do meio aqui do meu... Da minha orelha. Em direção ao cantinho da boca. Ó, aqui, ó. Cantinho da boca. Solando a raiz do rosto. E aí, a gente espera uns minutinhos pra pele poder absorver. E realmente dar essa marcadinha a mais. Então, dois minutinhos e eu já volto. Dados os minutinhos aí pra pele absorver esse pó. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar um pó da minha cor. Esse aqui é o Amage 030 da Catrice. E aí, eu vou barrer. E aí, eu vou barrer. Todo esse pó do meu rosto. E percebam que o recorte ficou. Contornos feitos. Blush aplicado. Todos os produtos aplicados. Então, essa pele é basicamente essa. Agora eu posso vir com uma bruma pra ajudar a dar uma amenizada nesse aspecto de pó. Ajudar a devolver uma hidratação pra minha pele. Porque eu apliquei um excesso de pó aqui. Mas essa é a pele. É uma pele um pouco mais trabalhada nos ângulos, né? E que vão dar essa ideia de realmente um lifting. Porque parece que a gente deu uma puxadinha aqui assim no rosto. Mas gente, toda maquiagem é aquilo, né? Época vem, época vai. Uma hora tá em alta, uma hora não está mais. Essa é uma técnica que no momento tá bombando. Mas pode ser que amanhã não bombe mais. E se a sua maquiagem não é dessa maneira, não tem problema nenhum. Você tem que fazer o que você se sente bem fazendo. O que você acha bonito. O que você se encontra na maquiagem. Então é isso. Para esse vídeo é isso. Mas também vai sair um próximo vídeo. Que é a continuação desse. Que é o facelifting nos olhos. E aí eu espero você pra conferir. Não deixe de deixar aqui nos comentários o que mais você quer ver no canal. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Isso me ajuda muito no crescimento do canal. E eu fico muito feliz com você aqui também. Deixa sua curtida aí pra mim. Compartilha comigo que você sabe que gosta de maquiagem. E é isso. Foi um prazer fazer esse vídeo pra você. Espero você por aqui. E um super beijo. Tchau.